Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruno e sejam bem-vindos ao meu canal! E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês mais uma Tereza da minha coleção, que é essa linda aqui, a Tereza da coleção Fashionista Swapen Styles. Isso mesmo, gente, a coleção Mudando o Visual. Essa é uma coleção muito antiga, pra ser mais exato, ela é do ano de 2011, galera. E essa coleção, ela possibilitava a gente de trocar o busto da boneca, trocar a cabeça e fazer mil estilos, vários estilos com ela, gente. Olha isso! Que perfeição de boneca! Pra ser mais sincero, essa coleção, ela foi lançada em 2010 pela Mattel, com a primeira Wave de boneca, gente, que era incrível! Fashion, fashion, fashionistas, escolher a cabeça e a roupa, criar uma nova fashionista, mudar a cabeça, trocar de roupa. Fashionista Barbie Girl! Barbie Fashionistas, no estilo que você quiser! E depois, em 2011, a segunda Wave, que é essa boneca aqui, que ela faz parte aí de uma das bonecas, que eram seis bonecas, gente. E cada uma tinha um nome diferente, que condizia aí ao seu estilo e a sua personalidade também, como essa daqui, que é a esporte, é a esportiva. Também tinha a Suíte, que é a docinho, a Artsy, que é a artística, a Glam, que é a toda glamurosa, a Sassy, que é a irreverente, e a Cute, que é a fofinha, gente! Uma boneca mais linda que a outra! Eu sou apaixonado por essa coleção, gente, porém, eu só tenho essa daqui da segunda Wave, porque como é uma coleção mais antiga, naquela época, em 2011, eu ainda não colecionava. Mas tudo bem, pelo menos eu tenho uma da coleção, gente! E ela é incrível, fala sério, né? E ela é toda articulada, gente! Foi logo no início aí, de 2011, 2010, na realidade, a Mattel começou a articular as bonecas, se eu não me engano, foi em 2009. Então, essa boneca é da primeira leva aí, das Barbies todas articuladas, gente! Ela é fantástica, olha isso! Ela vem nessa caixa, super bonita! Na realidade, o acetato da minha, como ela é mais antiga, tá um pouco amarelado, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Mas ela vem nesse acetato. Aqui, tá escrito Barbie Fashionista Swapping Styles, Mil Estilo, Mudando o Visual. E aqui tem a imagem da Barbie, que as caixas vinham aí naquela época, né, gente? Olha isso, que fofinha! Dos lados da caixa não tem nada, é toda transparente. E atrás da caixa, gente, olha isso! Tem a imagem da boneca, e aqui tá mostrando, ó, que possibilitava a gente realmente de trocar o busto, ó! Tá vendo? Trocava o busto, colocava no corpinho, dava também pra comprar roupas aí extra pra boneca. E esse busto, gente, vendia separadamente, que você comprava a boneca e também comprava aí o busto, a cabeça, pra você brincar, pra você trocar e fazer de uma boneca, duas bonecas, gente! Olha isso! Que fantástico! Linda, 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 né? Eu adorei, pessoal! Essa boneca é... é um encanto! E é isso, gente! Agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar ela da caixa, porque como ela está aqui há 10 anos, quase 11 anos... Então, assim, eu vou remover ela e já volto pra mostrar todos os detalhes pra vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco! Prontinho! Já retirei ela da caixa, gente! Olha isso! Que boneca mais linda! Ela é muito perfeita! Eu achei super interessante, galera, que junto com ela na caixa, ela veio com um manual de instrução que aí explica, ensina a gente como retirar o busto, né? E mudar o visual dela. Olha só, gente! Nas costas dela tem um botão que a gente aperta e o busto, ele sai, gente! É muito legal! Eu vou mostrar pra vocês! Então, eu achei super válido! Aí, até mesmo pras crianças, né, gente? Aprender, olhar, é super fácil! Esse suporte não veio com ela, tá? Esse suporte é meu. Só coloquei aqui pra ela ficar paradinha. Eu vou retirar ela daqui, vou deixar ele de lado. E olha isso, gente! Que boneca mais linda! Pra ser aí uma Barbie, uma boneca playline daquela época, daquele ano de 2011, ela é muito bonita, gente! Olha isso! Muito detalhada, muito perfeita! Eu vou começar mostrando os detalhes dessa bota dela, que é um arraso, gente! Olha os cabelos dela caindo! Olha isso! Ela vem com essas botas muito bonitas, na cor verde água, de salto alto, salto plataforma. Muito linda! E ela tem esses detalhes, gente! Como se fosse um acolchoado, olha isso, gente! Muito perfeita! E também esse lacinho aqui, ó, do lado, que dá todo esse charme, gente! Olha isso! Que bonitinha! De acessório, ela também vem com esse bracelete na cor prata, gente! Olha isso! Muito bonito! Ele tem algumas estrelinhas, não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele tem! É muito detalhado, bem bonitinho! Ela também vem com essa bolsa esportiva na cor prata, com essas duas faixas na cor pink, e também, ó, esse zíper, como se fosse um zíper de verdade, mas não abre, tá? E a bolsa também não abre, ela é toda de plástico, toda rígida. E atrás também a mesma coisa, gente! Vou colocar aqui! Ela também vem, gente, olha isso, com esses brincos de argola, que é super estiloso! É um tom de verde aí, é um verde, na realidade, limão, gente! Um verde neon, muito bonito! Eu adoro esse tom de verde, olha isso, gente! Lindo, lindo, lindo! E também de acessório, ela vem com essa headband aqui, gente! Essa faixinha na cabeça, olha isso! Na cor verde água também! Ela é costurada, ó, gente! Olha esse detalhe! Com linha, gente! Olha isso! Uma linha de verdade, tá vendo? E desse lado, ela vem com o coração pra dar todo esse charme, Esse coração pink, gente! Muito bonitinho! De acessório, basicamente, é isso que ela vem, gente! E o look dela é esse vestido todo de malha, bem bonito, gente! Aqui nas mangas, ó, ele é verde água, cheio de glitter, Pra combinar aí com a headband, com a faixinha e com a bota dela! E aqui, gente, ó, ele tá escrito 219 pink, que é o tom aí da cor do rosa da Barbie! E no meio ele tem esse coração, gente, cheio de glitter, muito lindo! E mais aqui embaixo, ele é todo listrado, gente! Todo colorido, ó, vermelho, verde... Muito bonito! E mais abaixo, tem esse detalhe aqui, gente, ó! Também verde aí, neon, combinando com os brincos dela! Ela é super estilosa, fala sério, né, gente? Linda, linda, linda! E a maquiagem dela, gente, olha isso! Que perfeição! Ela é muito bonita, gente! Ela tem esses olhos maravilhosos! É uns olhos bem puxadinhos! Ele é verde! Esse molde do rosto dela, gente, é o Summer! Olha só, que lindo, gente! Os olhos são verdes! A boca, o batom dela, gente, é um pink bem bonito! Ela está sorrindo! Ela tem blush também, bem de leve! Bem aí, na realidade, ó, tá vendo? Bem basiquinho! Linda, linda, linda! E as sombras dela, gente, é um tom de verde-água também! Parece ser azul, mas não é um tom de verde-água com rosa! Ai, gente, ela é muito bonita! Olha isso, que perfeição! Que capricho essa maquiagem, gente! Linda, linda, linda! Eu adorei! E os cabelos dela, gente, olha isso! Ele vem todo solto! Ele é bem liso, gente! Muito gostoso de mexer! E ele tem esse tom, é um castanho! Com algumas luzes meio que acobriadas, gente! Olha, tá vendo? Muito bonito! Ele é comprido, vem até a cintura! E ele é todo soltinho, gente! Olha isso! Tá um pouco amassado, né? Porque eu acabei de tirar ela da caixa, mas tá valendo! Lindo, lindo, lindo! Eu adorei! E basicamente é isso, gente! E as articulações dela, né? São aí fantásticas, gente! Ela tem articulação na cabeça, né? Como toda a Barbie, movimentos giratórios, vem pra frente, pra trás, ó! Tá vendo? E as articulações do corpinho dela, ó! Que naquela época, né, gente? Naquele ano de 2011, era sucesso, né? Ela tem articulação, ó, no pulso, tá vendo, ó! A articulação aqui, ó, no cotovelo! A articulação no braço, ele abre, fecha! Muito legal, gente, as articulações! Eu adoro esse corpinho! E também a articulação aqui no joelho, ó! Tá vendo? Ele dobra! Muito legal, gente, ó! Linda, linda, linda! Ela não tem articulação na cintura, tá, ó! Ela é rígida na cintura e, basicamente, a articulação dela é essa! E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o segredo da brincadeira, que era brincar com essa boneca, gente! Que é retirar o busto e recolocar outro no lugar! Porém, como eu não tenho outro, eu vou tirar ele e vou colocar o mesmo, tá bom, gente? Então, vamos lá! Vou virar ela aqui, ó! Vou colocar o cabelo dela pra frente! Aqui, a gente tem o velcro do vestido, eu vou abrir ele e já aparece o mecanismo! Tá vendo? O botão que a gente aperta e retira a cabeça, retira o busto, gente! E ele fica assim, ó! Olha só que interessante, galera! Muito legal! Eu adorei! Eu nunca tinha pego ela assim de perto, gente! Essa boneca dessa coleção e é super interessante, ó! O corpinho sem a cabeça, sem o busto e o busto aqui fora do corpo, ó! Tá vendo? Tem um buraquinho aqui que a gente encaixa o pino! Olha só, gente! Muito legal! Super interessante! E é bem fácil de encaixar, ó! A gente abaixa um pouco mais o vestido pra dar pra encaixar e vem aqui, ó! Super legal! Ele faz até um clique, gente, ó! Viu? Colocou! Super linda! Vou fechar o vestido dela pra ela não ficar sem roupa, né, gente? Não ficar com o vestido aberto. Prontinho! Deixa eu arrumar ela e ela já está aqui, gente, ó! Novamente, tá vendo? E a brincadeira era essa, né, de tirar o busto e colocar outro no lugar, gente! Tinham vários bustos, várias cabeças! Super interessante! Vou colocar ela novamente no suporte pra ela ficar paradinha e bonita! E é isso, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a Tereza Sport da coleção Swappen Style! Se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar aquele like, de compartilhar o vídeo e também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é um inscrito, tá bom? E ativa esse sininho pra receber todas as minhas notificações! Vou deixar o meu beijo pra vocês! Fiquem com Deus! Se cuidem! E até o próximo vídeo! Tchau! Dá tchau, Tereza! Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Se inscreva no canal Se inscreva no canal